Agora és tu p*********! Ei pessoal, eu sou o Isaac, eu sou o Ari e este é o T-Guys Cuddle 2. Hoje vamos falar sobre testosterona e tabaco. Outro dia eu fui ao endocrinologista e passou-se o seguinte. Então o senhor Ari fuma? Não. Ah ok, se fumasse tinha que ter cuidado. Cuidado? Cuidado com o que? Vou passar a explicar. Quando nós vamos ao endocrinologista, vamos a nossas análises e um dos pontos que existe sempre é o hemograma. Dentro do hemograma há três pontos cruciais que são sempre avaliados, que é os glóbulos vermelhos, o hematócrito e a hemoglobina. Porquê? Nós temos de ter que especial atenção à viscosidade do sangue, que é uma coisa que pode aumentar, por exemplo, com o facto de estarmos a fazer testosterona. O sangue quando está mais viscoso significa que tem muitos, muitos, muitos glóbulos vermelhos e isto dificulta, por exemplo, a chegada de sangue a alguns sítios, porque o sangue vai mais lento, há a possibilidade de se criarem coágulos. E ok, isto é uma coisa que se sabe, tipo, a testosterona torna o sangue mais viscoso. O que nós não sabíamos e não gostámos de ficar a saber é que o tabaco também tem um papel na viscosidade do sangue. Ouviste o vento a passar, puto? Não, eu ouvi tabaco. O vento? Tabaco! VENTO! Como é óbvio, nós antes não tínhamos esta quantidade de testosterona no nosso organismo, agora temos, portanto, temos que ter atenção redobrada e não é bom ninguém fumar, no nosso caso, muito menos. Nós temos níveis de testosterona iguais a de um homem cis, saudável, que também muitos deles fumam, não é razão para alarme, mas é razão para termos uma atenção redobrada sobre o tabaco. Não fumem! Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Não fumem! Tá? Crianças. Agora, vamos abrir aqui sim a caixinha de testoviron. Deixar daquelas coisas que não devem fazer é menos que vão tomar. Mas, vamos lá aqui sim. Puxa a bula! Puxou! 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 Vamos ler os efeitos secundários. E diz o seguinte. Ora, testoviron depo 250mg solução injetável. Efeitos secundários. Seguir tigais, cuddle tool. Subscrever. E se não tiver uma conta do YouTube, criar uma. Comentar. Partilhar. Partilhar. E... Ah! Don't forget to cuddle! Não! Muitos estúpidos. Muitos estúpidos.